Música Fala galera, gente, Plurur na área e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês todos bem Estamos aqui continuando o Jornal da Washington, episódios muitos E tá, se vocês não viram os episódios passados aí, né, a playlist tá na descrição E vocês tão perdendo o perrengue que eu tô passando pra conseguir alguns itens E eu não tinha parado pra pensar em um pequeno detalhe Que eu vim morar nessa pista aqui, porque aqui é a pista de pousida colares clandestina Não é clandestina, né, é particular da fazenda Só que não tem avião, nunca apareceu avião E nem barco eu tenho, não tenho nada do tipo E agora temos essa liberdade pra tá construindo com aquela nova opção do FZ E tudo mais que veio na atualização da semana passada É, foi semana passada Então, aí o que eu pensei em fazer? Além de... eu vou ter que explodir uns veículos Procurar esse pack Procurar barco E... é torcer pra quando eu explodir os veículos Spawne aqui pra nós o avião Então eu vou nesses pontos Só que... o que que acontece? Que esses pontos, eles são um pouco distantes Um pouco? Distantes? Bastante até, né? E eu vou só liberar todo o meu inventário aqui Ah, tem uma coisa... olha quantos pontos de experiência que eu tenho Não tem nada upado Acredita nisso Só isso daqui, né? Tudo bem Então, eu vou tá upando o restante que falta Survival, isso aqui é importante Força Isso aqui também acho que é bom, hein? Imunidade Esse aqui, né? Que é pros zumbis não perceberem quando eu estiver passando Bora essa parte aqui de melhorar pra mirar e atirar Isso aqui também é bom Isso aqui com certeza já tá acabando tudo Exercise Ah, vai também Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Vai um pouco e um pouco desse, mais um desse aqui E o importante também, que eu tava querendo fazer Eu acabei de olhar ele aqui e já esqueci É, eu ia arrumar umas armas É o Y Aqui Só que eu... é preciso de nível de engenheiro pra arrumar essas armas Então, vamos aqui Nível 1 ou é nível 2? É nível 2 Então, a gente coloca aqui Acho que agora eu já consigo Y Aí eu já posso tá arrumando essa Que daí eu ia guardar esse scrap metal lá no baú E o bom é que eu já consigo aproveitar eles Eagle Fire O que eu tô fazendo com o meu Eagle Fire? Não tem nada contra ela Mas eu prefiro o Mave Strike Eu acho que eu não consegui achar uma até agora Tá complicada a vida aqui Ah, tem mais 4 Vai aqui Deixa eu ver o que mais que tá enchendo aqui Tá, acho que eu vou manter aquilo ali Tá, tudo que tá aqui é desnecessário Só que eu vou... só vou deixar esse guardar Deixa eu ver esse negócio aqui por enquanto Isso aqui que com certeza eu não vou estar utilizando nem esses daqui Minha cama tá aqui Eu acho que eu tenho uma cama Eu não lembro muito bem Deixa essa parte aqui As minhas armas Isso aqui também pode ficar Junto com esse daqui Mais esse Nossa, tem bastante coisa até aqui que não ia ser necessário estar levando Só que eu olhei Deixa eu só conferir se eu tenho uma cama aqui E saindo dessa parte Caraca, eu não tenho uma cama por aqui Se eu morresse eu ia nascer na onde? Tá, eu vou fazer uma cama E o legal é que eu larguei tudo ali embaixo, né? Mesmo que eu já tenha Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vou fazer uma roxa Acho que dá pra fazer uma cama roxa aqui Beleza, essa daqui mesmo Nunca tive uma Primeira vez E agora o que eu vou fazer Eu vou abastecer Isso daqui, né? A cama... Já que não... Ah, a cama dá pra deixar no veículo Lembrei disso Eita, aqui A cama vocês não podem colocar no veículo O que eu saiba seria só no server, né? No single player era pra dar Só que eu não sei se tá dando Deixa eu ver É, parece que... Não, não dá mesmo não Porque a coisa é onde eu parar Eu só despacho ela no chão ali E já era, fechou Então tá, eu não tenho área esse pack A gente vai tá... Vai tá... Ué, acabou já? Como é que foi muito rápido isso? Vou pegar daqui Deportância Depois eu bosto isso ali na frente É rápido isso E... Eita Aqui Eu sempre esqueço Pega com esquerdo e coloca com direito Não, é pega com direito E coloca com esquerdo É sempre assim Fechou Tem o combustível 71% aqui E 0% aqui Vou roubar de um desses daqui Tem bastante sobrando Não vai fazer muita diferença Um é esse aqui E o outro... É, esse aqui tá cheio Esse aqui Tá, então o primeiro ponto Pra gente começar a vasculhar tudo Destruir carro Eu tenho que marcar isso aqui Que eu vou acabar esquecendo Pera aí Ok, objetivo traçado É... Destruir os veículos Pra explodar o avião Temos que tentar achar um barco Alice Pack E uma Maple Strike Eu só quero ver Estranhamente Eu jurava que eu tinha uma Maple Strike Não temos uma Maple Strike What the fuck? Até hoje eu não consegui achar Uma ou será que eu achei E perdi em algum lugar? Eu jurava que ia quebrar a minha perna Caraca, deu ruim Que isso, maluco? Tá pesado? O que aconteceu aqui? Do nada? Olha isso Será que ele tá com peso De um lado só? Não entendi nada agora Tá aí, eu nem olhei Pra onde que a gente ia, né? Então, já que decolamos Levantamos voo aqui Eu vou pra aquela base militar Que tem reto ali na frente Ok, chegamos aqui Eu vou limpar de uma maneira rápida What the fuck? Ah, tá Pra você que eu tinha perdido minhas coisas já Eu vou tentar limpar isso aqui De uma maneira rápida E se eu achar alguma coisa interessante Eu já volto e mostro pra vocês E uma coisa que eu queria falar Foi aquele mod lá Do Gunflare Oi, zumbi Ué? O que aconteceu? Ah, pra você que vocês... Nossa, tá tudo morto aqui, né? É, literalmente Então, aquele mod do Gunflare lá Que era aquelas... Aqueles sinalizadores Que estavam spawnando toda hora Aqui no mapa E tava até impedindo Que outras coisas spawnassem Eu ranquei eles Só que eu gosto daquele mod Então ele vai voltar em algum momento Porque... Só que tem outros mods ainda Que eu tô pra trazer no canal Que eu não tirei Então vamos torcer Pra que esses mods Não apareçam por aqui Ok Mata esse cara aqui E vamos atrás Dali esse pack E meio pro strike Caraca, mas o que eu tô achando De P90 aqui Meu Deus do céu Muita P90 Vamos pegar essa aqui Que vamos precisar de muito Scrap Metal Pra fazer as coisas também Nada ainda até agora Já andei metade da base E a melhor coisa Que eu achei aqui até agora Foi essa P90 aqui Que eu acabei de pegar Eu tô correndo Pra dar tempo De a gente fazer tudo Aqui nesse episódio Mas tá complicado Não tá facilitando aqui não Tem que facilitar, né? A gente tem mais coisas Pra fazer Nossa, não vou falar mais nada Só dá P90 Esse lugar aqui Meu Deus do céu Deixa eu pegar esse aqui Pegar mais esse aqui Pera aí Aquele lá Acho que tá melhor que o meu Hum, o meu tá 94% Esse aqui que eu peguei Tá 75% Então não tá melhor não Duas P90 Mais a que eu tinha Mais um chapéuzinho Que tem ali não Ok Acho que aqui já era Ah, e sobre aquele negócio Dos zumbis não perceberem A minha movimentação É porque eu peguei skill, né? Eu tinha esquecido Desse detalhe Então quer dizer Que tá funcionando mesmo Nada? Eita, tem uma arma aqui Deixa eu ver o que que é Não é de mod, né? Avenger Vamos pro carro Barra Helicóptero Vambora Beleza, cheguei aqui nessa parte Eu tinha passado aqui recentemente Mas eu sei que aqui é um ótimo lugar Pra... Tipo, tem grande chance também De spawnar Aqui, ó Ah, já que eu tô de arma E tá vendo todo mundo pra cima, né? Ah, eu cheguei no limite Que mancada Vem aqui, cara Fala comigo Tá, dá uma olhada rápida Aqui, não custa nada Mas pelo que eu vi Nada Tem até granada Aqui, não tem a... Nossa, tem até duas granadas Tem um colete Mais um colete Meu Deus Aqui, tem uma torre ali, ó Vou naquela torre Ver se a gente acha alguma coisa Ok, achamos aqui uma Yuri Subi na torre Nada nessa parte Nada nessa outra parte E... Temos aqui Munição De uma arma russa Uh, tem mais uma arma russa Ok, tá aqui o conjunto, né? Pelo menos isso Deixa eu dar um salveje aqui Dar um salveje aqui Tem mais ainda salveje aqui E pega Ó, eu tô bem na... Tomara que eu não caia daqui Eu tava ali na frente, ó Tava naquela parte Nossa, eu precisei pular daqui E cair no carro Mas tinha quieto Tem uma cidade aqui atrás Opa, tamo chegando Aqui, obrigado Agora vamos para... Tem um túnel ali na frente Eita, eita, eita Eita, carro Passou Isso que importa Ah, meu Deus do céu Aqui não tem nada Aqui também Tá zoeira comigo Tem um silenciador, não? Quero um silenciador Opa Sei que era uma raçãozinha aqui Mas não é não Que mancada Uma é que tem de granada Meu Deus do céu E nada Nem maple strike Pelo menos tem uma militar magazine aqui Quando achava ter munição É, caraca Mas já lotou isso daqui? Que isso Deixa eu deitar essa munição aqui Que tal eu consigo pegar esse negócio Tem que ir lá pro helicóptero esvaziar tudo já Aqui em cima nunca dá nada Nada, nada, nada Caixa de munição Quase nada Ih, salvage Ah, lotou tudo Vamos juntar essa daqui Joga fora o que sobra E pega isso aqui de volta E vambora Ok Eu tô tentando ser o mais rápido possível Pra passar em todos os pontos Que vocês comentaram Que tem chance de spawnar nesse pack Que é, ó Um dos objetivos, né? Caraca, já spawnou Subi aqui Nada ali embaixo, né? Eita Eita Calma Vamos explodir aqui não, por favor Vambora Ok Cheguei numa das bases militares que tem aqui Foi até onde eu consegui Eita Calma aí, maluco Ataca não Ok Eita Fiquei nervoso Tentaram atacar meu helicóptero Perdi a razão Tá Tem um cara ali Venha, cara Eita Sobreviveu ainda Pra cá tem mais Eu vi Tem Tem, 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 tem Opa Haha Tava aqui, né? Eu te vi Eu te vi Quase acertou Tô com um susto Que de graça Toma Engraçadinho Não faço mais isso Ah, tem que liberar meu inventário Beleza Já liberei o inventário Mas galera Vou fazer o seguinte Eu vou tá encerrando aqui Vou continuar desse ponto aqui mesmo Eu vou tá dividindo esse episódio aqui em duas partes Porque senão vai acabar ficando muito grande Eu tô com medo de acabar o espaço aqui na HD Então na próxima semana eu já trago a segunda parte pra vocês E eu vou tá passando exatamente aqui Seattle O helicóptero que tem aqui nessa parte pra ver se a gente consegue achar E eu já vou vir aqui também Tem o comboio e nessas partes Quero ver o que que eu consigo Né? Se a gente for na sequência aqui Isso aqui vai acabar ficando gigantesco demais Mas valeu mesmo pra todo mundo que deu as dicas aí Desses pontos que eu já vou tá passando na sequência Não deixe de conferir todos os vídeos de séries que estão rolando aí no canal O playlist da série tá na descrição Mas por enquanto é só E a gente vai indo nessa Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E... Partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho